Elas são a razão, essa foi a melhor das razões que encontrei para amar o que existe à sua volta. Elas são a noção, essa foi a melhor das razões que encontrei para ser o que existe à sua volta. Se nada nos faz tão bem, porque nos condesem vão coisas que a noite nos traz, no que o teu corpo me diz. Se nada nos faz tão bem, porque te escondes então tudo o que a vida nos fez, o nosso corpo faz. Ela é a canção, essa foi a melhor das canções que eu não fiz para o estado que existe à sua volta. Se nada nos faz tão bem, porque nos condesem vão coisas que a noite nos traz, no que o teu corpo me diz. Se nada nos faz tão bem, porque te escondes então tudo o que a vida nos fez, o nosso corpo faz. se nada nos faz tão bem, porque te escondes então ficarem assim. Não, não, não. Não. Legenda Adriana Zanotto